E aí galera Bom Vamos tentar aqui Fazer um Uma tirgília das sombras aqui Tá dando super certo Vamos ver agora né Já vi uma Irelia Faz parte da minha comp Vai ser Irelia Chalista Kaiser Viego Mokai E a Gwen Vamos começar o espetáculo Irelia Resiste A solidão se acumula Nas ilhas Vinda das profundezas Tô bem desafiante Irelia das sombras Galera Tenho apenas uma vida Pra dar por Ione E farei valer a pena Deixa que eu vou Deixa que eu vou Depois tenho aqui Por enquanto Tô bem desafiante 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 Vamos lá. Vamos ver se vem né galera, porque tem esse problema também, as vezes os personagens não vem. Vamos lá. 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 Aqui ó, cala mesmo, aqui ó Eu quero galera Boa Boa O que eu fiz, não pode ser desfeito Mais uma Calista aqui Como tudo o que é meu Nós somos vingança Vamos começar a equipar os itens aqui né Vamos lá O que eu fiz 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 Vou ficar com saco de brindes mesmo Aí tá aqui meu item Uma lança de Giojin Eu vou tirar o Zed O item do Zed é dela Vou pôr uma lança de Giojin Aqui na Samira Poderia reforjar um desses Mais uma mão da justiça? Acho que não Não vou pôr uma lança de Giojin É isso aí galera Tá dando certo Mas eu preciso de uma Gwen Vou jogar do Shen daqui a pouco Eu torcei pra vencer essa galera desse Esse time Trinta e um Trinta e sete Quarenta Eu vou jogar quem? Trinta e três Trinta e nove Pra jogar mais uma Kalista Nem vai dar E a gente tem a vantagem de pegar o item no final Então Isso vai ser favorável até Dependendo da situação Se todo mundo forja itens Perdendo a primeira Se todo mundo forja itens de velocidade Giojinjin E eu vou precisar de Giojinjin E eu vou precisar de Giojinjin Bom, aqui eu posso pegar um Shen Que é bom pra mim Mas eu preciso desse bastão aqui Cajado Bom, não tem mais cajado Eu vou ficar com a espátula Galera, uma cena Não, tinha o melhor pra acontecer agora Uma cena E um super item Trinta Manamune Quis de dano Vinte e cinco de defesa Mas Concentração de elite Eu vou deixar no Orbit Por enquanto Isso aqui Não nos dá mais um bom E desafiante Não é o que eu quero Vinte e cinco de defesa E não se acumula Nas ilhas Vinda das profundezas Temos quatro Ilhas das Sombras Agora Então vamos Vamos atrás do restante Um Shen Preciso do Shen, cara Mas eu preciso trocar o Shen Mas que eu vou fazer Vou tirar o Shen Se eu tirar o Shen Eu perco um desafiante Então dá escudo na verdade Acho que a cena Precisaria de um item De Um item de mana Vamos ver como ela bate A gente vai ter que recuar Aqui Para proteger nosso time Não sei Talvez seja uma boa vantagem Para o Shen Mas acho que não é hora Deixa eu ver uma galera ali Acabou que nos limita Os itens Fechamos nossos itens Galera É isso aqui É isso aqui Pronto Temos aqui Os itens Que a gente vai usar Eu posso fazer Uma Jorginho Para cima Uma Lua da Justiça Para a Gwen Boa Bom Tem que pensar Agora O item de Pandora Listo do combate Ao conseguir uma eliminação Suas minhas desafiantes Recebem 75 de escudo Boa Certa espátula Ó a Gwen Beleza galera A gente Tendo uma Gwen Não há nem o que pensar Ai não Só que a Jojin Nela não Né Vacilo Foi um grande Vacilo Apocalipse Vivo É Levista Volta Risita Ág Paras Vivo Por Aqu jedem O Opé Dema Dans Man bom que é o seguinte vamos ter que mexer lá na frente também com uma defesa ruim eu não queria isso fechamos uma guen que acho que não era o que eu queria mas tudo bem eu vou manter ela mesmo eu vou tirar o ww ou shane no lugar do ww eu vou deixar essa espátula aqui para um possível nível vamos ver como que a gente vai sair aqui beleza ficou bem e também segundo tentar pegar é mas mais papo era bom né eu tenho só pegar escudo né eu acho que é importante o ódio então galera isso aqui nos dá mais um desafiante vou deixar aqui por enquanto e aí eu vou trocar de lugar aqui o que acontece meu viego tá nível 1 ainda eu não sei se eu não posso ter que eu não posso ter que eu não posso ter que eu não boa ótimo parece que parece que é nosso esse jogo aqui vamos ver tem um primeiro ali o arantan que ele tá bem forte né e isso aqui ajuda a alterar o item né o que eu queria que eu posso pôr na cena na velocidade de ataque tem que ser que eu põe uma cena acho que para ela tem que ser uma jojim também depois das galinhas aqui galera vamos ver o que eu faço mas eu preciso pôr mais um guerreiro lá e aguenta tendo um sustenho muito bom eu tô me garantindo game matar as aquanimas vamos ter sido o que Pelos vivos, pelos mortos Bom, eu posso pôr mais um desafiante no jogo Eu acho que é o que eu vou fazer Para o jogo ficar Equilibrado Agora vamos buscar Melhoria para o nosso time agora Boa time, é isso galera Preciso, na verdade eu vou trocar o desafiante por uma Uma Kaisa, se conseguir né Difícil mas E farei valer a pena As Ilhas da Sombra são só o começo A CIDADE NO BRASIL BARRY Muito bem, muito bem Teve um dano muito forte Tenho apenas uma vida para dar por Ionia E farei valer a pena A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Nossa, isso aqui, galera, é o fato de ter demorado pra achar os itens, então, nossa, eu pego uma Jinx com 3 Hunans, meu Deus do céu, o que é isso? Mas vamos lá, dá certo ainda. Aqui, alma, Kaiser. Preciso da Kaiser, preciso desse Shen, o Shen tá com escudo, acho que eu vou pegar esse Shen aqui, se eu conseguir. Kaiser, pra mim é bom também. Todos os itens aqui na verdade são bons, mas eu vou tentar o Shen. Vai ter mais escudo. Vou ter mais escudo, eu preciso de dano, né, de ataque. Talvez o Yass, o jogador... Arvik fará uma diferença muito boa, vamos ver. O vazio já corrompeu este lugar. O vazio já corrompeu este lugar. Olha, quanto o Shen segurou de dano, muito bom. Muito bom, galera, muito bom mesmo. Boa. Eu tenho aqui uma Kaiser. O vazio já corrompeu este lugar. Não, talvez eu nem precisasse de uma Kaiserista. Eu preciso de um Diego. Uma outra cena. Acho que era uma boa, né? Olha, as escolhas. Peguei uma guarda carro lá, gente. Vamos segurar, porque eu vou precisar dessa cena aí. Pode ser que venha mais, né? Ah, esse time tá muito forte. O Yass conseguiu atrapalhar um pouco. Já ajuda, como foi isso? Agora, depende muito do Shen. Acho que o Shen já evaporou, né? Esse time tá muito forte. Esse time tá muito forte. Provavelmente ele vai ganhar em primeiro. Vamos ver se ele vai ganhar. O Barry. O Barry aqui, esse cara mesmo. Algum voluntário pra mergulhar no breu de uma tempestade de almas. As índias serão purificadas. As índias serão purificadas. Se fosse pegar algo daqui agora... Cara, nem eu sei o que eu usaria. Provavelmente isso aqui na caixa. Do Yass. Do Yass. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Massa, galera, muita pressão, muita pressão mesmo. Boa aí, temos uma cena. com um nível a mais e nós temos um viego que meu cara não tá fazendo a dele ele sabe eu vou tirar esse viego é toda a diferença um viego ali e ver que a cena consegue fazer o escudo seja maior não cheguei como o cara tá muito forte terceiro lugar aí galera terceiro lugar a gente conseguiu nessa mas tá bom